Hoje é um dia para comemorar. Mais uma vez, colocamos de pé um sonho representado por essas fantásticas instalações que são o fruto de esforço e da criatividade de tantas pessoas. Esse é um momento adequado para refletir com vocês sobre o que isso representa para todos nós e reafirmar nossos compromissos com o jornalismo, com a continuidade dos nossos negócios e com o Brasil. Nosso primeiro compromisso é com o jornalismo e é significativo que no auge de um período crítico da vida nacional estejamos inaugurando um moderno estúdio de jornalismo na Globo. Este investimento feito na quadra pela qual estamos passando significa reafirmar nossa paixão pelo jornalismo e o compromisso com nossos princípios editoriais. O Grupo Globo faz 92 anos este ano. A partir do meu avô, Irineu Marinho, fundador do Globo, em 1925, estamos na terceira geração a conduzir as nossas empresas. Nosso trabalho principal é cuidar da saúde do grupo de empresas e do exercício de sua missão e princípios para entregá-lo saudável à próxima geração que continuará na mesma tarefa. Somos e queremos continuar sendo uma empresa familiar que olha para o longo prazo e, como diz um dos nossos valores, investe hoje para construir o futuro onde queremos viver. A preservação e a continuidade do nosso grupo de empresas é, portanto, o nosso segundo compromisso. geramos 19 mil empregos diretos e 15 mil e 800 empregos indiretos em prestadoras de serviços e pagamos 14 bilhões e meio de impostos nos últimos cinco anos. 14 e meio bilhões de reais em impostos, desculpe, nos últimos cinco anos. Fazemos tudo isso com muito orgulho, pois assim fomos construídos pelos que nos antecederam e nem saberíamos ser diferentes. Estamos totalmente comprometidos com a sociedade brasileira. Só com uma empresa que permanece e se sustenta conseguimos produzir jornalismo independente. Só com a busca incessante da verdade, essência do jornalismo, se pode compreender nossas mazelas e identificar caminhos. E só uma sociedade que se reconhece e se valoriza constrói um caminho sólido para um futuro melhor. Parabéns a todos. Muito obrigado.